Professor Márcio Bernick, mais uma vez agradecemos a sua presença aqui conosco. Ele que é o coordenador do programa Transtorno de Ansiedade, o AMBAN, do FMUSP, do IPQ. E ele veio aqui brindar a gente com essa sabedoria, esse poço e esse bom humor característico do professor também. Professor, boas-vindas ao nosso pessoal. Olá, muito agradeço o convite, agradecendo aos também ouvintes e espero poder contribuir. CID11, quais mudanças ali, professor Márcio, até assim, de nosologia a gente pode extrapolar, você considera importante, do ponto de vista prático mesmo, que agrega a nossa clínica, tanto da SM5, especificamente a CID11, a distinção, ansiedade, os transtornos relacionados ao medo. Acho que a principal mudança da CID11 foi ter um alinhamento maior com a DSM-5, sempre acontece isso. Na CID anterior também, ela mudou para ter um alinhamento com a DSM-4, provavelmente na época. E a distinção de transtornos de ansiedade e transtornos relacionados ao medo é uma forma de prestigiar ou de valorizar alguma diferença baseada em fisiopatologia. Porque no entendimento do que nós chamávamos de transtornos de ansiedade, existem dois fenômenos que são bastante distintos. Um é a reação dos animais ou do homem a medos distais, ou com risco pequeno de destruição para o organismo, ou com risco, ou que são distantes mesmo fisicamente, em que você leva mais reações de mobilidade, de esquiva, de prestar atenção no ambiente, na expectativa de ter que fazer algum movimento mais brusco, e reações imensamente intensas que os animais apresentam quando você tem um perigo muito próximo. Então a diferença entre ansiedade e medo é a resposta a perigos distais, no caso da ansiedade, versus a perigos próximos, no caso do medo. E existem, isso é tão importante, que você tem dois sistemas neurobiológicos independentes, subjacentes a cada um desses fenômenos, e de certa forma incompatíveis. É muito comum, por exemplo, pacientes terem um grau de ansiedade, às vezes elevado, e dizer que isso protege contra ter uma reação de pânico. Na hora que eles vão fazer um relaxamento, eles têm uma crise de pânico. Então se a gente imaginar que dentro das reações de ansiedade, você vai ter aquela, basicamente, um diagnóstico, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e na contraportida das transtornos de medo, você vai ter a crise de medo ICTAL, que é a crise de pânico, e aquelas situações onde o medo é deflagrado por exposição ao estímulo específico, que seria o estímulo fóbico. Muitas vezes, qual é a explicação que a gente pode usar para o nosso paciente para falar que o ataque de pânico vai durar de 40 a 60 minutos, por que ele não dura 3 horas, o que isso é um diagnóstico diferencial, por exemplo, de felcromocitoma ou de algum outro quadro clínico, qual é a explicação que a gente pode usar para o paciente, para ele se tranquilizar em relação aqui? Porque é da natureza do transtorno de pânico, dele ser autolimitado. Então o paciente vai referir, realmente, o paciente que tem uma crise de pânico, do transtorno de pânico, ele vai referir que ele é tomado em menos de 10 minutos por uma série de sintomas característicos, que são aqueles 13 sintomas listados na DSM, em que ele tem que ter pelo menos 4 da lista em 10 minutos, e esses sintomas são muito parecidos, quaisquer que sejam os pacientes. Claro que na vida real você, quando começa a ter crises de pânico, uma das primeiras consequências de um pânico não tratado é você ter ansiedade antecipatória na expectativa de uma crise de pânico. Então muitas vezes o paciente vai estar já com sintomas ansiosos, e aí ele tem uma crise de pânico em cima dos sintomas ansiosos, então na vida real isso não é tão nítido. Mas o paciente vai contar na história dele ataques bem claros e definidos. Mesmo porque o paciente pode estar há, sei lá, um ano sem crise de pânico, dois, porque ele não sai mais de casa. Então muitas vezes quando a esquiva agorafóbica se estende extensivamente, o paciente passa às vezes a não ter crise de pânico, mas a crise de pânico vai estar na história dele. E aliás, por critério diagnóstico, e isso eu acho bem razoável, o paciente pode ter tido uma ou duas crises na vida, desde que aquilo foi seguido a modificações de comportamento intensas, esquivas agorafóbicas ou hipocondríacas, que são equivalentes no transtorno de pânico, e uma preocupação importante na expectativa de uma próxima crise, você faz o diagnóstico de transtorno de pânico.